Estamos na concessionária de carros de luxo em São Paulo, onde na véspera do Natal de 2017, o empresário Mateu Petricione Jr. assassinou o irmão mais velho, Marcelo Petricione, também sócio da empresa. Seis tiros que chocaram o país e dividiram para sempre uma família. Mateu foi condenado a 16 anos de prisão e agora, pela primeira vez, conta o seu lado da história. Por quê? É a pergunta que não quer calar. Roberto Cabrini, Câmara Record, agora. Mateu, quando você acorda e se olha no espelho, que tipo de pessoa você enxerga? Quem é, de fato, o Mateu Petricione? Eu tenho família, eu trabalho, mas hoje eu carrego o peso de coisas que eu nunca imaginei carregar na minha vida, né? Não é todo dia que é simples olhar no espelho e acordar e continuar um dia, né? Você tem a sua consciência tranquila? Olha, não tem como, né? Todo dia vem a memória, né? Não passa-se um dia sem eu estar sem o meu irmão. Você pensa muito no seu irmão? Todos os dias. Todos os dias. 15 anos mais velho que você, Marcelo Petricione. Praticamente meu pai, né? Voltamos no tempo para a noite do assassinato. Estamos no local dos acontecimentos. Esta concessionária de carros de luxo no bairro de Casa Verde, em São Paulo. Era época de Natal, noite de 22 para 23 de dezembro de 2017. A família Petricione, proprietária do estabelecimento, se confraternizava com funcionários e alguns clientes, quando, de repente, o clima de alegria foi brutalmente interrompido. Um dos donos disparou contra o outro. Ou mais precisamente, Mateu assassinou o irmão mais velho, Marcelo. Mateu, você nos fez um pedido. Que as imagens do momento dos tiros não sejam exibidas. Não é mais por conta do meu pai, né? Mas essas imagens, você tem consciência, foram muito importantes para o julgamento. O que existe nessas imagens? Olha, tem um pedaço das imagens. Eu estou caminhando ao lado de um amigo da família. E chega num determinado momento, ele começa a falar comigo. E eu fazia assim, estava ali. Em algum momento, ele me pega pelo colarinho ali, a gente começa a discutir. E lá, eu não sei se eu tento empurrar ele, enfim, ele começa a me dar um monte de soco. Separa de novo. Ele volta a me agredir, desvincula de quem estava segurando ele. E ele passa para um outro lado do pátio, onde a gente estava ali. Dá um tempinho, eu venho aqui e acabo acertando ele com a arma. Para ilustrar os acontecimentos daquela noite, vamos contar com uma simulação com base no processo e nos depoimentos. 23 de dezembro de 2017. Todos parecem felizes. Vamos voltar no tempo. O que era aquela noite exatamente? Na verdade, todo fim de ano, a gente, por hábito, reunia os funcionários, reunia os amigos, cliente e a família. Para fazer uma festa, se encontrar, terminar o ano, né? Uma confraternização de empresa, mas era um negócio bem familiar, né? Matheus Júnior está bebendo na festa de confraternização da concessionária. Em determinado momento da festa, familiares sentem a falta do empresário. Momentos depois, Marcelo encontra o irmão dormindo dentro do escritório. Você estava por isso? Bebi bastante. O que você tinha bebido? A gente bebeu uísque, tomou chope, tudo o que ali tinha, tomou-se um pouco. E esse dia eu passei demais, assim, da conta, bebi bastante. Você tinha usado drogas? De jeito nenhum. Você foi para o escritório? Você se recorda disso? Eu me recordo de estar sentado, deitado no meu sofá e ver o telefone vibrar, assim, ó. É uma das poucas lembranças que eu tenho, assim, várias vezes o telefone vibrando. E eu ali, deitado no sofá que eu tinha na minha sala. Matheus é acordado por Marcelo. As cenas seguintes revelam uma sequência de agressões. No pátio da concessionária, a luta corporal. Marcelo acerta, pelo menos, três socos em Mateu. Quem está ao redor tenta impedir a briga. Marcelo se desensilha e parte novamente para cima de Mateu. O que você fez para ele ficar tão irritado? Não consigo te responder. Mas você deve ter refletido sobre isso. Você teve muito tempo para isso. Não, e isso é uma grande incógnita. Isso me faz muito mal também. E tirou três socos? Eu acho que foram mais. Foram mais? Você consegue se recordar disso? Negativo. Não lembro de ter apanhado, por exemplo, de ter tomado um soco na cara, ou de ter tomado um empurrão, ou de ter discutido. Logo após a briga, Marcelo está agachado quando Mateu se aproxima com uma mochila preta nas mãos. Mateu joga a mochila em um banco, vai em direção ao irmão e atira. O churrasqueiro que participava da festa tenta conter Mateu, mas o empresário atira outras quatro vezes contra Marcelo. Mateu é empurrado por um conhecido da família e pelo pai. Mesmo assim, ele ainda dá o sexto e último tiro. O alvo, a cabeça de Marcelo. Total, seis tiros. Marcelo Petricione, o seu irmão, a quem você considerava um pai, e ainda diz que continuou considerando, merecia morrer com seis tiros? De jeito nenhum. Nem ele, eu acredito que nem ninguém. Então, do mesmo jeito que eu não consigo encontrar o porquê que ele me agrediu, eu também não consigo encontrar o porquê que eu não me controlei naquele momento e tudo acabou do jeito que acabou. O que aconteceu para despertar aquela raiva, aquela fúria? E eu não tenho resposta, eu não consigo perguntar para ele. Hoje eu não tenho mais ele para perguntar. Você não se lembra ou é conveniente dizer que não se lembra, Mateu? Por que é conveniente? E se ele me falou alguma coisa e eu pudesse falar, não, ele falou isso, não se fala, ou isso não se faz, ou ele me fez reviver aquilo, eu teria um porquê, eu teria como responder, pelo menos. Eu preferiria ter como responder do que falar não. Não sei, não lembro. O que significa para um ser humano exatamente ter assassinado o próprio irmão? Que peso isso recai sobre você? Eu penso nele todos os dias. Como é que você fez para explicar para seu pai que você tinha assassinado seu irmão? Na verdade, eu não precisei explicar, né? O que você disse a ele? Ah, eu pedi perdão para ele, né? Eu vou falar o quê? O que ele te perguntou? Ele não me fez pergunta, cara. Não? Ele me viu naquela situação de... Que ele nunca imaginou ver um filho dele daquele jeito. É... E ele não me fez muito questionamento. Para ser bem objetivo, você matou por dinheiro? Que dinheiro? Qual é meu ganho? Na empresa? Onde você detinha apenas 10% do seu irmão, 80%. E o que eu ganho com o falecimento dele? Eu não sou herdeiro dele. Mas você poderia obter um outro tipo de influência ali na empresa. Você se sentia injustiçado na empresa? De jeito nenhum. Você tinha inveja do seu irmão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você odiava o seu irmão? Igual eu te disse, eu amava meu irmão e eu tinha ele como um pai. Mas se você o tinha como pai, como você foi capaz de dar seis filhos aí? Eu não consegui descifrar isso ainda na minha cabeça. E o empresário é condenado a 16 anos de prisão. Matheus Petricione, para o júri popular, você é uma pessoa fria, calculista, covarde, capaz de descarregar a arma contra seu próprio irmão. Seis tiros. Foi isso que se projetou naquele julgamento? Sim. Esse é você? De jeito nenhum. Isso foi um acontecido, uma tragédia. Um... Um algo provocado também. Tentando, de várias formas, buscar a resposta. Nesse momento, você está projetando a imagem de um homem calmo, equilibrado. Mas como esse homem calmo, equilibrado, é capaz de atirar seis vezes contra o próprio irmão? Assassinar alguém é muito difícil. Assassinar o próprio irmão é uma das piores tragédias que podem existir na vida de um ser humano. Apesar de eu carregar essa sensação de que fui eu, né? E fui eu, está nas imagens. Tem pessoas que lá estavam. É justo classificar uma pessoa que atira seis vezes contra o próprio irmão de monstro? Como você foi chamado no dia do julgamento? Eu não me considero um monstro. As pessoas que me conhecem puramente, me conhecem da infância, me conhecem de convívio e dividem particularidades comigo, seja relacionamento de trabalho ou de amizade ou seja lá do que for, não conseguem me chamar de monstro ou não tem esse tipo de visão de mim.